Vamos acompanhar, a Jacó ganhou duas medalhas de prata no salto e no solo também, a Jade Barbosa vai para a sua última apresentação agora na trave de equilíbrio, pegou final em todos os aparelhos, a Jade. Crava a entrada, Jade, passa por um momento difícil da sua prova, agora uma sequência acrobática, outro momento difícil, crava mais uma sequência acrobática. São dois momentos em que a Jade ganha pontos e ela já fez muito bem feito, olha o giro, acerta o giro também, vai vencendo aí alguns obstáculos complicados da prova, um salto de dança também cravado. E um mortal lateral com uma pequena falha técnica, ela deveria flexionar mais as pernas, mas foi muito bem feito. Crava o mortal para frente, vai passando bem pela prova ginasta brasileira, acertando todas as dificuldades, o mortal para trás carpado também cravado. Está muito focada a Jade, salto cortada, salto do lobo, é a sequência ginástica e o mortal para trás também cravado. Agora só falta saída. Se acertar, vai fazer um provão a Jade, olha o sinal aí dizendo que acabou o tempo, se concentrou, rondada, flick, flack, duplo mortal carpado, cravou! Boa! Belíssima prova da ginasta brasileira. Vimos o Vitor Rosa, o Renato Teixeira, vimos a Daniela Porto, os brasileiros ali estavam observando e torcendo por ela. Valeu demais, Jade! Está brigando por medalha também nesse aparelho. Mas valeu demais mesmo, Lucas! Que provão fez a Jade hoje! Todas as acrobacias, sem nenhum... Tchau! Tchau!